A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Nessa quarta-feira, 6 de dezembro, na Câmara de Vereadores haverá um seminário para discutir a questão da diversidade. Um dos temas em pauta é a questão LGBT. Eu estou aqui ao lado do advogado Yuri Santos, que será um dos palestrantes. Yuri, o que você vai abordar no seminário desta quarta-feira, na Câmara de Vereadores, às 19h? Bom, quarta-feira, dia 6 de dezembro, nós vamos abordar dois temas. Violência contra a mulher e diversidade sexual. Eu, em conjunto com a delegada Fabiane Bittencourt e a psicóloga Fabiana Galperin, nós vamos abordar esses três temas. O que a gente pretende fazer? Não vai ser uma palestra uma questão técnica para operadores ou para profissionais. É um debate para a população. Para a população poder participar, para que a gente traga todas essas problemáticas que esses temas trazem. TAPS necessita desse debate, no teu entender, até por esse contexto que nos últimos tempos houve, principalmente com o adolescente que se descobre, e nesse momento ele começa a sofrer uma pressão, tanto na escola, inclusive dentro da própria família. tem como abordar esse tema e, no sentido até de conscientizar pais, colegas, enfim, do bullying, de evitar essas coisas que acabam levando à depressão e, possivelmente, há casos já em TAPS de suicídio desses jovens, adolescentes. Sim, é importante a gente, quando a gente estava analisando e conversando, eu em conjunto com as outras palestrantes, a gente identificou que o Brasil é o país que mais mata a população LGBT no mundo. A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é morta em razão da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, enfim. E os crimes esses de homofobia, eles não são nem sempre motivados, não são nem sempre fazem vítima à população LGBTI. Nós temos diversos casos de pessoas que defendem essas pessoas e acabam sendo vítimas, muitas vezes, por morte, acabam sendo assassinadas. Então, a gente tem casos em TAPS de pessoas que acabaram se suicidando, como o João falou, e é importante a gente abordar isso em TAPS, é uma cidade pequena, e os pequenos casos que acontecem acabam tendo uma repercussão grande, talvez em tamanho da população, que é pequena, mas é de extrema importância, porque a gente tem que partir do pressuposto que isso é uma luta para todo mundo. É uma luta de todos e para todos. Então, independente se tem pouca população LGBT em TAPS, ou se tem muito, independente, todo mundo tem que estar ciente e a gente tentar buscar esses motivos, e principalmente a Fabiana Galperin, psicóloga que vai estar presente, tentar buscar todas essas questões e consequências que o bullying, que o preconceito, que o descaso, que a invisibilidade que a população sofre acabou ocasionando, muitas vezes, até o suicídio. A escola tem um papel fundamental para a gente combater esse tipo de preconceito, buscar acabar com essa diferenciação que tem entre alunos, não fazer vista grossa com questão de bullying, dizer, ah, é só uma brincadeira, na minha época existia, eu sobrevivi, não. A gente tem casos seríssimos de pessoas que acabam sendo esquecidas e têm consequências gravíssimas pelo bullying que sofre nas escolas, o preconceito. É importante debater, é o meu ponto de vista. A gente conta com a participação de todo mundo, mulheres, homens, a população LGBTI, a gente precisa estar com a casa cheia para poder discutir olho no olho com vocês, conversar, tirar o máximo de dúvidas possíveis, e a gente tratar com a normalidade que o assunto tem que ser tratado. Então, a gente espera todo mundo lá.